Pois é, e para diminuir a degradação da mata do Bosque dos Buritis, que é de preservação ambiental, a Prefeitura decidiu controlar o acesso ao parque. Agora as pessoas só podem entrar no parque entre 7 da manhã e 10 da noite. E só para entrar na mata, tem que ter que ter um guia e com horário agendado. A partir de agora, o acesso ao Bosque dos Buritis vai ser controlado com horário fixo de abertura e fechamento. Quem quiser acessar a área de preservação ambiental, a mata, terá que fazer um agendamento para ser acompanhado por um guia. É importante que a população saiba que para vir aqui, precisará de um acompanhamento de um técnico, um servidor da AMA. Essa mudança vai acontecer porque o Bosque dos Buritis, que tem a área de preservação permanente mais antiga de Goiânia, estava sendo mal utilizado. As pessoas vinham para cá, usufruíam do espaço, mas deixavam para trás esse rastro de sujeira. Em um único mês, as equipes de limpeza retiraram do bosque mais de 300 quilos de lixo. E tem de tudo, marmitas, copos, recipientes plásticos e até preservativos. Tudo isso num lugar com uma vasta riqueza ambiental, inclusive nascentes. A população andava aqui, não tinha conscientização dos locais onde podia pisar e isso acabava pisoteando toda a vegetação, que é um prejuízo muito grande para a nossa flora. Os animais comiam, se alimentavam desse resíduo, que acabavam morrendo, sendo intoxicados. Além do controle de visitantes, o Bosque dos Buritis terá ponto fixo da Guarda Civil Metropolitana, que, em parceria com a Polícia Militar, visa coibir crimes no parque. Assaltos, dentre outros crimes dessa natureza que poderiam também prejudicar a de preservação permanente, eles vão ser inibidos agora de uma forma veemente. Agora ficou assim. Quem utiliza a pista de caminhada e a área de convivência terá acesso permitido das 7 da manhã até as 10 da noite, de domingo a domingo. Já quem quer fazer trilha na mata, vai precisar agendar um horário entre 8 da manhã e 4 da tarde. O agendamento é feito pelo telefone 3524-4602. Não tem educação para usufruir do espaço, não vai poder usufruir, né? Tem que botar a guarda para controlar o fim da picada. Não tem educação para usufruir, né? Não tem educação para usufruir, né? Obrigado.